Eu vejo que ainda tem muita... A Nath faz muito isso, é... Ah, eu vou gravar e aí depois eu vou postar. Aí nunca vou ficar bom. Aí você vai falar, ih, não tá bom, vou gravar de novo. Ih, não tá bom, vou gravar de novo. Ih, não tá bom, vou gravar de novo. No começo, você precisa de consistência. Se você precisa de consistência, vamos focar na quantidade. Faz, publica e manda. Grava e já publica, grave e já publica. Porque se você colocar... É a mesma coisa de você começar a fazer uma dieta e restringir 100% de doce, treinar duas horas por dia, duas vezes... Duas horas... Duas horas por dia, fazer um treino de corrida de manhã e musculação à noite. Enfim, se você começar do muito difícil, você não vai conseguir ter consistência. Não tem dificuldade pra você conseguir fazer. Então, assim, não se importe muito com o grau de qualidade de... Ai, mas esse ângulo não ficou bom. Ai, mas eu precisava... Ai, mas eu não falo... Ai, eu gaguejei naquele lugar. Ai, eu gaguejei naquele outro lugar. Ai... Não, faz. Primeiro só faz. Vai lá. Quando você tiver uma consistência de fazer... Nossa, eu tô fazendo todos os dias. Tô publicando. Quando eu tô atendendo um paciente, eu tô entendendo que eu vou... Olha, eu tô entendendo a importância que isso tem. Dá o próximo passo. Vamos melhorar a qualidade? Vamos. Tá, o que eu faço pra melhorar a qualidade? Porque quantidade e consistência você já tá tendo. Agora, vamos aumentar um pouquinho de qualidade. Aumentou a qualidade? Vamos ter a consistência? Ah, aumentou a consistência com a qualidade. Vamos aumentar mais qualidade? Então vamos. E aí você vai fazendo gradual. Talvez eu acho que isso é uma das coisas que mais travam as pessoas. É você querer que você faça um negócio que eu não vou gaguejar. Eu quero falar... Eu não vou gaguejar, só que eu também não quero falar decorado. Eu não quero falar decorado, eu quero que seja algo natural. Mas algo natural que é decorado nunca vai ser natural. Só se você trabalhar na Globo, talvez. Mas faz. Já publica. Gravou, publica. Gravou, publica e pronto. Já acabou. É isso. Tem que ser feito.